O pastor sesino está chorando de joelhos no chão Pedindo a Deus que te envia e nunca te falta o pão Saúde para ti, Deus providenciará Não tem mais missionário, é Deus que vai te guardar Vai missionário, vai as almas ganhar Jesus está mandando, tu não deves demorar Vai missionário, não precisa temer É Deus que vai na frente, Ele cuida de você É Deus que vai na frente, Ele cuida de você É Deus que vai na frente, Ele cuida de você